Olá pessoal, meu nome é Alonso Valério, sou aqui de Goiânia e esse é o canal Dia a Dia do Cadeirante. E hoje eu estou aqui com a Letícia, que ela vai fazer uma pequena entrevista comigo. Então, solta a vinheta! Meu nome é Letícia, estou cursando o segundo ano do ensino médio e agora irei fazer um trabalho, que é uma entrevista com o Alonso. A primeira pergunta, como você fazia na sua vida depois do acidente? Bom, a minha vida depois do acidente ficou muito difícil, porque eu tinha liberdade, eu cheguei a fazer capoeira, eu fazia ginástica aos 15 anos, eu fazia ginástica. Então, eu sempre fui uma pessoa imperativa, né? Eu gostava de fazer natação, musculação, jogava bola, fazia corrida. Então, agora eu não posso fazer mais isso. Então, foi uma situação muito difícil para mim, porque agora eu tenho que encarar uma nova realidade. Então, é muito complicado, é muito difícil isso. Segunda pergunta, como que você se sente? Como que você se sente depois de tudo isso? Olha, no começo foi um pouco difícil, né? No começo foi difícil de aceitar a situação que eu estava passando, né? Igual eu disse anteriormente. Mas, confesso para você que teve uns momentos de altos e baixos. Teve uns momentos de tristeza, teve uns momentos de confiança em Deus, que eu poderia voltar a andar a qualquer momento. Então, tem um ano e cinco meses, né? Que eu sofri essa lesão. Então, assim, ainda estou adaptando muitas coisas. O que vem em sua cabeça ao lembrar daquele dia? Olha, às vezes, quando eu lembro daquele dia que eu sofri o acidente, é muito difícil, porque lembrar do acidente em si, né? Porque eu estava lá no shopping com a minha filha, né? O meu genro, estava brincando ali, tinha um momento de diversão, e a gente não esperava acontecer isso. Mas, eu já cheguei até aí, novamente, no brinquedo, né? Que eu me machuquei. Então, assim, às vezes bate uma tristeza, uma angústia e tudo, mas a gente está superando isso. Você se arrepende de ter ido no shopping? Olha, arrepender, arrepender mesmo em si, não, tá? Porque eu já estive lá uma outra vez, com alguns jovens da igreja, né? Então, eu confesso que não arrependo, não, né? Se tivesse, assim, um jeito de evitar, de ter evitado, né? Se botasse a fita e a gente soubesse que ia ficar nessa situação, eu acho que a gente não queria, né? Mas, arrepender, eu não arrependo, não. Porque eu já voltei lá depois do acidente, né? Então, não tem nenhum trauma, assim, tá? De fazer, falar, ah, eu não vou lá, não vou no shopping mais, não vou ver vídeos relacionados ao brinquedo. Não, eu estou tranquilo. E seus familiares e amigos? Como está a convivência e como eles reagiram e reagem hoje? Olha, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito cheia de amigos, né? Eu sempre sou muito comunicativo, brincalhão. Então, eu tinha muitos amigos, é verdade, tinha muitos, né? E depois do acidente, os três primeiros meses, teve muitas pessoas que me visitaram, né? Muitas meses. Mas depois, uns seis, sete meses depois do acidente, aí, infelizmente, alguns amigos, posso dizer que eu perdi, né? Porque eu não vi mais, inclusive, no meu... Inclusive, na rede social, né? Eu tenho muitos amigos e teve muitas pessoas que se aproximaram através de uma entrevista que a gente fez, que saiu no jornal, né? O meu acidente, na televisão, foi feita uma reportagem. Então, muitas pessoas não sabiam ainda o que tinha acontecido comigo. Mas, deu as suas... Prestou o seu sentimento, né? De tristeza, pelo que tinha acontecido comigo. Mas, posso dizer que aquelas amizades que eu tinha antes, eu não tenho mais. Posso dizer que tem... Foi filtrada, né? Essas amizades. Foi filtrada, né? Essas amizades. E hoje, eu tenho poucos amigos. Aquele dia, você teve um certo apoio? Das pessoas, Daniel, que são responsáveis, que são responsáveis por... Entendi. A nossa base, de novo, vai lá, vai falar. Aquele dia, você teve um certo apoio? Daquelas, das pessoas responsáveis por aquele brinquedo lá, que são seus brinquedos? Sim. É... Brinquedo. É, na verdade, o Letícia... Nos cinco dias que eu estava internado, foi um representante do brinquedo lá, prometeu muitas coisas, né? Dizendo que ia dar o maior apoio. E, quando realmente eu precisei, infelizmente, eu não consegui o apoio. Tanto é que eu acionei um advogado, ia estar na justiça, para ver se eu consigo aí um apoio financeiro. Porque os meus gastos são muito altos, né? Então, apesar de os gastos serem muito altos, então eu tinha um salário razoável, né? Eu trabalhava com palestras, né? Então, eu tinha um salário razoável. Então, esse salário acabou, né? O que eu trabalhava. E agora, eu vivo de um benefício, né? Um salário vindo do INSS. Então, eu não tenho nenhum apoio da empresa, das duas empresas. Nem do brinquedo e nem do shopping. Inclusive, está na justiça, para tentar resolver isso aí, para me ajudar. Porque os nossos gastos são muito altos. Qualquer cadeirante pode perguntar, seja tetraplégico ou paraplégico, tem uma despesa muito alta. Tem cuidador, tem remédios, tem o tratamento que eu faço no centro de reabilitação, em Goiânia. Então, os gastos são muito altos. Então, eu estou na justiça e os maiores apoios que eu tenho hoje são alguns amigos, né? Que me ajudam financeiramente. Você já se adaptou? Olha, adaptar ainda nessa situação, ainda não. Como eu disse, eu dependo de pessoas, né? Que é meus braços e minhas pernas. Então, tudo que eu preciso, eu tenho que pedir para alguém. Uma coisa, outra. Então, assim, eu estou me procurando adaptar nessa situação, mas é um pouco difícil. E qual foi a sua reação ao descobrir que ficou tetraplégico? Olha, eu cheguei no hospital, o acidente foi aproximadamente 7 horas da noite. Cheguei no hospital às 9, 9 e pouco da noite. O médico que me examinou, foi feito ali um raio-x da coluna, e aí eles detectaram que eu tinha tido uma lesão na C6 e C7. Eu não ia mexer mais nada do pescoço para baixo. Para te falar a verdade, Letícia, eu não fui impactado pelas palavras de medo, preocupação, sabe? Porque eu tenho princípios bíblicos e eu confio em Deus, eu confio ainda no milagre de Deus. Então, quando o médico falou para mim, olha, você tem uma lesão na C6 e C7, você não vai mexer mais do pescoço para baixo. Então, eu posso dizer que eu não fiquei... a gente desceceu, mas eu não entrei em desespero, sabe? Por causa da minha confiança em Deus. Inclusive, eu tenho um cuidador, que fica comigo durante o dia, você pode até perguntar para ele. Que dia foi que ele chegou aqui que me viu chorando, resmugando, preocupado, estressado, em depressão. Então, assim, eu tenho procurado trabalhar a minha mente para aceitar essa nova vida que eu estou levando. E hoje, você se vê como a mesma pessoa? Não, não me vejo como a mesma pessoa por quê? Porque eu tinha muita atividade física. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fez exercícios, andou de bicicleta, fazia natação, corria, fazia academia. Então, Letícia, eu posso dizer que não, não vivo como a mesma pessoa. Então, eu estou trabalhando a minha mente, estou trabalhando. Já cheguei a fazer alguns exercícios, eu recupero os movimentos dos meus braços, através não de fisioterapia, mas esforço em casa mesmo. Eu lembro que, quando eu estava internado, eu mexi um pouco com os braços e eu acordava de madrugada para fazer exercícios. Fazer exercícios para eu aproveitar os pequenos movimentos que eu tinha para tentar elevar ele. Por exemplo, eu não dava ponto de levantar o braço. Então, eu dava ponto de levantar o braço 2, 3 centímetros, que era muito pesado. E aí, eu fui fazendo alguns exercícios, alguns movimentos. E hoje, graças a Deus, eu tenho um movimento maior. E o bom é que o senhor se evoluiu e não deixou de viver. Sim, não desistiu de viver. Isso, não desisti, graças a Deus. Eu vejo muitas pessoas que eu tenho um canal no YouTube, tenho com a minha rede social, com o Facebook, Instagram. Então, assim, tem muitas pessoas que estão na mesma situação. Eu já vi muitos depoimentos de pessoas que até mesmo tentou o suicídio. de não aceitar essa situação. Então, eu trabalho muito a minha mente quando vem a tristeza, vem a angústia. Que vem, né? Porque você quer fazer uma coisa e não consegue. Então, às vezes, bate uma tristeza, assim, tudo. Mas eu estou procurando, né? Trabalhar a minha mente para aceitar essa situação. Então, é só isso. É só isso? É só isso. É só isso. E agora? Então, se despede, então, dos nossos ouvintes. Convida eles para se inscrever no canal. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor. Ah, tá. Então, eu vou falar tudo mais. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor. E se gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no canal. Pronto? Então, dá um tchauzinho agora. Tchau, obrigada. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.